Oi gente, eu vou nem passando no canal hoje com receita maravilhosa. Um sabão a frio, mais uma receita, né, atendendo pedidos aí, olha isso aqui, a cremosidade que tá, gente, o tanto que ele tá com cor bonita, tô usando um corante roxo do site MVM, olha isso, lançamento essa cor maravilhosa, nesse sabão a frio, atendendo pedidos aí de vocês, todo mundo tá querendo economizar um gás de cozinha, nossa Vânia, as coisas estão muito caras aqui na minha cidade, tô querendo economizar, e olha isso, os principais ingredientes da receita, eu usei esse sabão em pó, meus amores, mas vocês podem estar usando o que vocês tiverem, usei 200 gramas dele, oxigenado com sabão clareador, muito potente, e sabonete, o sabonete podendo ser de 85 gramas desses cremosos que é glicerinado, mas podendo ser glicerinado, ou dos cremosos que até 100 gramas dá, pode chegar um sabão perfeito aqui, olha isso, e ficou nesse pote, podem ir pra descrição, porque o link do vídeo de como fazer ele já tá disponível pra vocês, é só entrar na descrição, clicar no link e falar, nossa, mano do céu, eu me interessei por esse sabão, gente, é os três principais ingredientes da receita, viu, não foram, o resto é água, então vai dar possibilidade, de repente você já tem os três aí, e tem 5 litros aqui de sabão, não parece, né, mas essa bacia aqui ela é pra 11 litros, então, acho que é pouco, mas 5 litros dele, totalmente cremoso e sem baba, olha isso, e ele não tá nas garrafas, por que que não tá? Tem muita gente, termina a receita, usa oxigenada e quer engarrafar em seguida, não pode, usou oxigenada na receita como clareador e como conservante, como tá nessa aqui, tem que tá deixando ele pra engarrafar com 24 horas, pra quê? E aberto, vai colocar um paninho, vai deixar aberto, por quê? Parece oxigenada, fazer o casamento aqui, porque se você termina a receita e engarrafar, ele vai estourar a garrafa, então não pode, tem muita gente, nossa, Vânia, minha garrafa estourou, coloquei lá, por quê? Não deixou as 24 horas depois que fez a receita, né, o descanso da receita, ela tem que ter esse descanso pra não acontecer isso, então essa minha aqui, ó, a receita tá toda pronta, eu terminei o vídeo e não engarrafei, vou deixar as 24 horas dela, pra depois colocar, né, nas pés, onde a gente quiser, mas ficou muito bom, gente, muito bonito, né? Olha isso, nossa, nem parece que foi feita a frio, além dessa receita, eu vou tá deixando pra vocês também o link do vídeo, dessa receita aqui, do sabonete maravilhoso, atendendo a vários pedidos aí, a Vânia fez uma receita, é, usando a base vegetal do mercado, muita gente, nossa, faça aí pra gente, e ficou lindo, rendeu muito ali, viu? É muito aquilo na... Ai, gente do céu! Aqui nessa tábua aqui de madeira, tá a receita inteira, o link vai tá aí pra vocês. E eu vou tá deixando o link também da base de coco sem soda, porque muitos vão falar, eu não tenho essa base, não posso comprar, eu quero fazer ela caseira. A gente tem ela sem soda, pode fazer a base hoje, e no outro dia já fazer os sabonetes, e com três dias já pode plastificar os sabonetes, secando dentro de casa, num lugar seco e arejado, tá bom? Não vão querer levar os sabonetes aí pro sol, não. E nem qualquer sabão, viu? Tem que secar dentro de casa. Aqui eu vou tá deixando também o de sabão lindo, a frio pra vocês. O detergente, gente, esse aqui é o feito a partir da pasta de brilho do mercado, o cremoso de coco. A gente já tem ele em gel aí, glicelinado, né? E perolado. E pediram, Vânia, traz com a pasta de coco, tá? Eu trouxe a pasta de coco pra dar... Gente, pra dar certo, a Vânia, que enrola o valendo. Pra dar certinho, tem que ser aquela pasta bem molinha. Aquela pasta dura, da urca, não dá receita. A Vânia já tá falando por quê? Se forem tentar, não vai ficar nesse formato aqui. Então tem que ser a pasta bem molinha. Qualquer outra marca, você abre ela e vê se ela estiver bem molinha. Vai ficar naquele formato ali, cremosão, sem baba, sem nada. Mas se for aquela pasta dura, a pasta dura já dá pra fazer multiplicação pra entrar em sabão sem soda. Fica só, hein? Aí você pode tá usando como sabão lava-louças aí, né? Dar brilho alumínio, inox, pra tudo. Mas não pra, pra, gente, pra líquido, né? Daquilo formato. Olha isso aqui. Então podem ir pra descrição, clicar no link, falar, Vânia, eu tava esperando essa receita aí. Porque esses três ingredientes da receita que você mostrou, eu tenho. Não tendo corante, pode deixar na cor normal, tá bom, meus amores? Compra a descrição, clica aí e façam as receitas. Quero tá deixando também o link do site parceiro, né? Do corante que eu usei, das formas pra sabão, sabonete. Tá tudo disponível aí. É só clicar e conhecer os produtos deles lá, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus.